A tarde pediu, há cerca de três dias, uma audiência com a Sua Excelência ou o Sr. Presidente da República. Esse pedido da audição foi feito à Casa Civil, com a Sua Excelência ou o Sr. Presidente da República. Não tive qualquer resposta? Não tive qualquer resposta. Significa que... Portanto, por assim três dias, o prazo máximo que podia conceder à Presidência para obter uma resposta de plano? Justamente, é o prazo razoável que nós achamos que a Sua Excelência teria tempo mais que suficiente para refletir e receber-nos no Palácio. Uma vez que o Sr. Presidente se encontra no território nacional, aí passou-se um atentado grave na região autónoma da Madeira, na sessão selena corporativa do Dia da Região Autónoma do Conselho de São Vicente, aonde essa sessão corporativa, só quem falava era um convidado da área do PSD, o Dr. Bacelar Gouveia e o Presidente da Câmara do PSD, imagina um deputado que os grupos parlamentares podiam intervir e usar da palavra. Eu simplesmente, ao abrigo do artigo 88 do Regimento da Região Autónoma da Madeira, do ponto nº 2, fiz uma interpelação à mesa para pedir o uso da palavra. Isso foi o crime que eu cometi na ideia dos senhores do Sr. Presidente da Assembleia. Olha, veio o grupo parlamentar do Partido Trabalhista, viemos cá, a minha filha, portanto, é deputada à Sessão Velhosa Latina da Madeira, e tem aqui umas amigas que vieram connosco, em variedade, e viemos mostrar... Tem que ser o Sr. Presidente? Não, as viagens, fomos nós que pegámos do nosso povo. À exceção aqui do deputado José Luís Rocha, que beneficiava de uma passagem, portanto, que era institucional da Assembleia Legislativa da Madeira. E o que é que continua a ficar aqui? Não, nós vamos ficar aqui mais dois dias, que vamos continuar o nosso protesto, mas amanhã vamos ir à Procuradoria-Geral da República, fazer mais um protesto para o país inteiro se aperceber dos atentados que se fazem à democracia da Madeira, e dos atentados que se fazem à imunidade e aos direitos dos deputados, porque isso não é respeitado na região autónoma da Madeira. Que a polícia, instrumentalizada pelo regime jardinista, ao serviço do regime jardinista, expulsou-nos da Sessão Solene e agrediu-nos, à vista dos órgãos de informação nacionais, das televisões nacionais, tudo Portugal vem. E esse atentado, esse atentado grave, às liberdades, direitos e garantias e imunidades dos deputados, está a passar impune perante as mais altas instâncias do Estado português. Os órgãos de soberania, tudo se cala no silêncio covarde contra este atentado do ditador da Madeira, contra as liberdades democráticas conquistadas no 25 de abril. Obrigada.